Algumas pessoas perguntam pra mim, Ed, o que vale mais a pena? Eu comprar aí um guarda-roupa barato ou eu aproveitar aquele espaço que eu tenho e fazer um closet? É possível? Há tendo várias situações assim. A pessoa tem aquele corredor, às vezes fica preocupado, vou fazer, dá certo, não dá certo fazer um closet ou eu compro um guarda-roupa e coloco lá no meu quarto. Vem aqui dar uma dica pra você. Se você souber aproveitar bem o espaço que você tem, você consegue fazer um closet gastando pouco. Olá galera, tudo bem? Este é o canal Falando de Cidade. Eu sou Ed Vieira, arquiteto, que estou aqui três vezes por semana, trazendo dicas pra você aplicar na sua obra de construção, reforma e decoração. De vez em quando eu ainda falo sobre documentação do seu imóvel. Então, tudo isso pra você aplicar e você economizar na sua obra, eu vou te falar o seguinte. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte este vídeo aqui. Sabe por quê? Pra este canal crescer. Se você puder fazer isso, nós somos um canal pequeno, sem nenhum objetivo, não vendo curso, não vendo planta pronta, não vendo nada disso. É a oportunidade que você tem de conversar com um arquiteto. Então, a única coisa que eu peço, clica no curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho pro Falando de Cidade Crescer. No vídeo de hoje, eu quero trazer essa dica pra você. Qual a medida mínima ali da largura de um corredor que eu consigo fazer um closet? Aquele cômodo pequenininho que eu tenho aí na minha casa, que eu consigo fazer alguma coisa. Eu vou dizer pra você. A largura ideal aí que você pode aproveitar é um metro e trinta de largura. Por quê? Um metro e trinta você consegue colocar ali uma prateleira, né? As prateleiras, o espaço, a largura de um closet sem portas, por exemplo, se for um ambiente fechado, que tem a sua própria porta do ambiente, com quarenta e cinco, cinquenta centímetros. Se for com portas, porque é um local aberto, que já está pra dentro do seu quarto, você consegue colocar aí com cinquenta e cinco, sessenta centímetros e sobra um espaço com mais de setenta centímetros pra você circular. A circulação ideal pra um pequeno closet é dessa medida aí de setenta a oitenta centímetros, porque você vai conseguir passar com tranquilidade. E a dica que eu trago aqui pra você, nesses casos de ambientes pequenos, opte pela porta de correr. Se você for colocar uma porta de correr, se você for colocar uma porta no armário do seu closet, coloque porta de correr. Se você tem aquele ambiente pequeno, sabe? É uma salinha pequena, um quartinho pequeno, e você precisa pôr uma porta pra isolar do ambiente ali, do seu quarto, também coloque uma porta de correr no ambiente. A porta de correr, ela não vai precisar de um espaço para abrir. E muitas vezes essa porta de correr pode até correr para trás de um outro móvel, atrás de uma cômoda, atrás de um outro armário, ou você embutir esta porta de correr dentro de uma parede. Você faz ali uma adaptação com uma parede dupla de drywall, e você consegue fazer um esquema de montagem dessa porta, que vai facilitar na hora que você for fazer aí o seu closet em um ambiente pequeno. Galera, esta foi a dica do vídeo de hoje, uma dica rápida. Eu vou dizer pra você, já deixou o seu like? Não? Senta o dedo no like e vem comigo para o Falando de Cidade. Tchau, tchau.